Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e Suas Dolls, hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Zoe Electra da linha de Shadow High Wave 2, que eu já mostrei as outras meninas pra vocês, mas eu estou comprando aos poucos, né? Então, paciência. Uma hora a gente vai completar essa coleção, falta dois só, então eles estão esgotados, estão esgotados, né? Que falta a Glitch e falta o Rex, né? Mas eles estão esgotados no momento por causa da promoção e temos barulho de obra atrás, né? Porque se não tem barulho de obra atrás, não é meu vídeo. Ai, eu não aguento mais esse vizinho. Enfim, aqui, gente, temos a Zoe Electra, que na verdade, todo mundo já achou que eu tinha essa boneca, minha mãe achava que a gente tinha essa boneca, o Galdomir também achou que eu tinha essa boneca. Então, não sei o que aconteceu, só eu que sabia que eu não tinha essa boneca, né? Mas eu comprei essa boneca no Tinder Mia, ela estava em promoção por 16 dólares no dia, na verdade, vários dias, ainda tem algum, eu acho que tem a Monique e a Carla por 16 dólares ainda, então dê uma olhada pela Amazon. Mas, pra valer a pena o frete, eu fiz um teste muito louca, eu e minha mãe, a gente comprou a Zoe Electra e a Mina Floor da Wave 4 de Rainbow High, juntas, e não fomos taxadas e o frete valeu a pena, porque a Mina estava 13 dólares, a Zoe estava 16, e aí a gente pagou um pouco a mais de frete, mas não fomos taxadas e super valeu a pena, e é isso. A conta, então, é sobre, mas, enfim, tome cuidado quando for fazer isso, ai meu Deus. E agora, como eu comprei no Tinder Mia, temos a Nakatcha. Aqui é a caixa da Zoe, ela tem esse modelo da Wave 2, que particularmente eu não gosto, mas as pessoas gostam, então só eu que sou chata. Mas aqui, ele é esse quadrado aqui, como podem ver, escrito, deixe sua verdadeira cobrida. Temos aqui a Zoe Electra, o moda, formação em moda, né? É, foco em moda. Temos aqui onde ficam os acessórios, aqui no centro fica a boneca, nas laterais fica o cabide e algumas coisas do suporte, o suporte também fica atrás da Zoe. Eu acho horrível isso, mas tudo bem. E aqui temos a artwork, que é a artwork, na verdade, sketch, né? Temos o sketch dela atrás e aqui na frente temos um sketch com algumas linhas mais finas e coloridas pra dar esse efeito aqui, ó. No vídeo da diamante a gente também ficou tentando fazer assim, ó, ui, mas não dá. E ali temos mais sketches dela, olha ali, bonitinha, bonitinha. Mas eu não gosto do negócio do suporte, ficar atrás da boneca, acho muito ruim ter que cortar esse plástico aqui. Mas enfim, temos aqui foco em moda, fashion, design, focus. E aqui temos a artwork oficial, agora sim a artwork. Aqui temos Shadow High e temos a Zoe e temos a Diamante. Engraçado, eu comprei as bonecas que vieram com caixa, eu comprei e não tinha ainda a minha. E elas estão atrás juntas. Bizarro, bizarro. Coincidências da vida, mas aqui é muito bonitinha ela. E aqui temos escrito, a moda não tem que seguir regras e muito menos a Shadow High. Fique de olho, Rainbow High, estamos vindo para a passarela. Muito bonitinha, muito bonitinha. E aqui na lateral só tem um efeito de glitch no roxo mesmo. E a caixa em si tem um pouco de acuíris aqui embaixo, mas aqui em cima é mais preto com glitch. E na lateral roxo e rosa com glitch. E aqui temos um scanner. Porque agora a QR Code é muito legal. Vou começar a colocar QR Code nas minhas coisas também, gente. E a boneca vem com esse pente aqui. Muito bonito, por sinal. Adorei bastante esse pente. Temos aqui o pente de Shadow High, que ele é só o SH aqui nessa fonte. E aqui esses... Essas bolinhas, né? Esse spikezinho, muito bonitinho. E também temos o suporte, que segue a mesma proposta. Ele é azul. Vamos ser honestos. O suporte é azul. E a boneca é verde e água. Então... É meio estranho. É meio estranho, sim. Mas... É bonito o suporte. É bonito. Então tudo bem. Eu acho que tinha que ser um suporte na conta da Daphne, né? Mas enfim... Olha, eu lembrei o nome dela. Que coisa. A boneca também vem com dois cabides. Porque... A Wave 1 não veio cabide. Então agora eles fazem o cabide... Pra... Wave 1, então, né? Pra compensar. Mas olha aqui. Shadow High. Não, não é só Shadow mesmo. Mas olha aqui. O cabide tá na cor certa. Que é esse verde e água aqui. Muito bonitinho. E de acessórios, ela também vem este notebook. Muito bonito. Gostei desse notebook aqui. Porque ele é da velha guarda. Olha o tamanho dele. Temos esses dois adesivos aqui. Muito bonitinho. Não entendo porque eu boto adesivo no notebook da Apple. Eu, como pobre, não faria nada no meu notebook da Apple. Mas enfim... E no meu hipotético notebook da Apple, né? Mas aqui o notebook... Ela tá no Photoshop. Desenhando uma nova Stars. Muito legal. Gostei. E parece eu fazer thumbnail aqui pro canal. E aqui temos o tecladinho. Mas eu... Essa parte aqui eu achei meio mole, sabe? Ela não fica... Sabe? Ou ela vai toda pra trás ou ela vai toda pra frente. Enfim. A da Project é melhor. Pronto. Falei. Mas aqui é muito legal. E eu gostei que o notebook é grande. Não é aqueles pequenininhos. E aqui, de outros acessórios, ela vem a garrafinha d'água da NASA. E aqui temos os colantes falando Shadow. Coloquei símbolo da Google da NASA. E aqui escrito SESI. Mas eu não sei que símbolo é esse, então... E é como se fosse um... Uma garrafinha térmica com copinho e tal. Eu tenho uma dessa do Mickey. Mas agora eu quero uma da NASA. E também é ver de água. E essa tampinha eu não sei se sai, mas eu tentei e não foi. Enfim. E aqui temos o celular dela. Que aqui temos a capa, que é o desenho que ela fez da Nova Stars. Ela usa o próprio desenho de capa. Adorei isso. Eu também uso. É isso aí, gente. A gente tem que usar os nossos desenhos como capa de celular. E aqui temos algumas ligações perdidas. Mensagens. É 10 e 10 da manhã. Tá conectado o Wi-Fi. E tá super carregado o celular. Ou seja, ela nem mexeu no celular, né? Ela tava desenhando. E nem tchum. E aqui... Temos a câmera. E a capinha dela é essa. Branca transparente. Com... Umas estrelinhas. Umas luas. E escrito SH. É mais a cara da Luna essa capinha. Mas enfim. É o mesmo esquema dos celulares. E tem uns botãozinhos ali. A entrada pro carregador. Muito bonitinho. Adorei esse celular da Rainbow High. Mas agora na Wave 3 não tá vindo a capinha. Então não tem como ela segurar, hein? Então... MGA porque você fez isso. Tá se sabotando, mulher. Enfim. E agora... Enfim. Agora temos aqui a Zoe Electron. Peraí. Eu tenho que pentear o cabelo dela um pouco. Não tem como ficar bom, né? Tem tíncio. Mas enfim. Fazer o quê? Bom, agora temos aqui a Zoe Electron. Como podem ver aqui, ela é muito bonita. Ela ainda é mais bonita pessoalmente. Eu estou assim, encucada. Com tamanha beleza numa boneca. Vamos começar com o rostinho dela. Que como podem ver, eu sei. A sobrancelha dela tá torta. Mas... Enfim. Ela tá julgando alguém. Achei super bonitinho. A sobrancelha dela é esse marrom. Sim, é marrom pessoalmente. Não é tão cinza. É mais por marrom. E a maquiagem dela é bem... É extravagante. É bem azul com branco e glitter. Olha aqui. Bastante azul. Tem umas versões que tem menos maquiagem azul. Tipo, termina antes. Mas a maioria é essa daqui mesmo. E embaixo ela também tem um pouco de maquiagem rosa. E seus olhos são castanhos. Muito bonitos. É mais um castanho indo pro dourado, sabe? Muito bonito. Aqui. Muito bonito. E aqui temos o seu batom. Que tá um pouco falhado também. Boneca é promoção, gente. E que não pode escolher. E aqui na sua boca o batom dela é rosa. Com um pouco de roxo. E com tono em preto. Mas muito bonito. E no rosto dela tem alguns baby hair. Que tá com uma pintura metalizada. Achei bem estranho e incomum. Mas deu um efeito bem legal. E na testa dela tem esses dois negocinhos brancos. Esses dois círculos brancos pintados também. Então alienígenas, cara. Mas enfim. E o penteado dela é esse aqui que vocês estão vendo. Eu lavei o cabelo dela porque veio petrificado de gel. Mas eu não desfiz o penteado da caixa. Então... E nem tirei o tinsel. Aí vocês estão falando... Gigi, você não tirou o tinsel? Você... Sim, gente. Eu acho que combinou o tinsel nessa boneca. Apesar desse tinsel ser uma droga. Olha aqui como tá isso. Olha isso aqui. Ah, meu Deus. Eu vou acabar arrancando. Não tem jeito. Mas enfim. Eu não gosto muito do tinsel. Mas eu acho que combina com a proposta alienígena da boneca. Mas é um tinsel ruim. E deixa o cabelo muito amado. Ele não consegue alisar por conta do tinsel. Então... Eu fico muito nervosa com isso. Ah, enfim. Mas o cabelo dela é muito bom. Quando não tá com o tinsel. Deixa eu pegar uma parte aqui sem tinsel. Pronto. Ele se vê de água. Mas na câmera ele é um pouco escuro. Mas pessoalmente ele é bem clarinho. Quase parece um branco. Não sei se tem branco aqui. Acho que tem uns fios brancos. Mas é a mesma cor basicamente da Daphne. Um pouco mais claro, eu acho. Mas muito bonitinho. E tem esses três tonhonhói aqui. Não pode falar isso já. Temos esses três coques aqui. Que particularmente eu não gosto. Tem na Claudine G3 também. Eu não gosto. Não gosto desse peiteado. Deveria que viesse um alumínio na cabeça dela. Do que esse peiteado. Mas... É. Eu não saberia refazer. Então... Tá aí. Mas é bem alienígena. E aqui na parte de brincos. O brinco dela é bem interessante. Ficou falando que parece uma arma de Star Wars. Coisas assim. Sinceramente não sei. Pra mim parece algo mais de choque. Algo que a Frank usaria isso. Usaria. Mas ali tá escrito Shadow High. Bem... Deixa bem perto pra vocês verem. Shadow High. E é um brinco bem bonitinho. Prata. É bem brilhante. Gosto quando o brinco é brilhante assim. E dá pra ver. Ele não é pequeno. Nem tão grande. É um ótimo brinco. E agora partida pra parte de roupa. A roupa dela em si é bem simples. Na verdade. Porque a peça principal dessa boneca é esse casaco aqui. Que é muito bonito. Ele é muito macio e fofinho. Queria eu usar esse casaco. Mas eu gastei meu dinheiro com a obra da boneca. Mas aqui temos esse bordado aqui. Muito bonitinho. Que a gente também viu no notebook. Temos aqui 22. Que é o ano que ela foi lançada. E temos aqui. Comandante. Commander. Com o gatinho da Neo Shadow. Que também tem review aqui no canal. Então se você quiser ver as Neo Shadow. Temos aqui também de novo o logo da NASA. E esse aqui que eu não sei qual é. Que depois eu vou falar nos comentários. Gigi como pode. E aqui temos esse tecido brilhante. De Rainbow High. Que na maioria das Rainbow High tem esse tecido aqui. Mas ele só tá aqui pra fazer uma graça. E aqui desse lado. Temos esse negocinho aqui. Acho que é pra guardar pincel. Temos aqui esse bolso também. Muito bonitinho. Temos outro bordado aqui. Essa fitinha. Temos outro detalhezinho aqui. E aqui também. Mais dois negocinhos. Que é Shadow. E Novi Stars. Ela é uma fã de franquia. A morta de boneca. Ela é que nem a gente. Eu vou colocar. É Velvet High no meu casaco. E a curiosidade. É que esse bolso aqui. Vem com velcro. Aqui. Interessante né. Aí você fala. Por que Gigi? Porque eles podem. Basicamente é isso. A MGA faz as coisas porque ela pode. Mas todos os bolsos dela. São funcionais. Então. Uma boneca. Com bolsos. Ai. Isso aí. Mas o suporte dela é ruim gente. O suporte dela é ruim. E aqui temos Shadow. Aqui atrás. E também temos esses dois negocinhos aqui. Que é como se fosse para ajustar o casaco. Mas é só enfeite. Mas eles estão costurados num elástico. Num elásticozinho. Então dá esse efeito. Bem legal. E aqui no fundo também ó. Você pode puxar um pouco. Bem legal. Mas é um casaco muito fofinho. Ai. É bem fofinho mesmo. O casaco dela. Ela caiu de suporte gente. Esse suporte de Shadow High é muito ruim. Sério mesmo. Enfim. E aqui temos a blusa dela. Que é da Novi Stars. Porque ela é fã de fraquia de boneca morta. Aqui. É o desenho que ela estava fazendo. Aqui. Ele está num prata metalizado. Muito bonitinho. Mas e aqui. A saia dela é muito bonitinha. Eu gostei bastante da cor da saia dela. Apesar de ser a cor da pele dela. Ai. Bati na câmera. Mas ela tem esses plásticos aqui. Isso aqui é plástico. 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 E esse plástico aqui é cromado. Muito bonitinho. E ela tem essa abertura aqui. Na saia. Lembra a saia de alguém. Não sei de quem. Mas é tudo corinho. Isso aqui. Não é exatamente corinho. É corinho? Eu acho que sim. Mas. Acho que é corinho mesmo. Mas. Enfim. Acho muito tendência. É bem bonitinho. Né? Esse look. E para completar. Temos os papatos. Que o sapato dela. É um escândalo. Que é muito legal. Parece que foi feito pela Monster High. Mas. Aqui. Na frente. Ele já começa com esses laços gigantes. Com tomadas. Um plugzinho de tomada. Então. E o laço pode ser desfeito. Então. Se você quiser dar uma incrementada. Passar aqui pela boneca. Você pode. E aqui. O sapato em si. É uma sandália. Que parece bem simples. Com um pouco de verde. Mas. O salto dela. É bem incrementado. Olha aqui. Aí você fala. Gigi. O que é isso? Eu não faço ideia. É algo científico. Umas moléculas. Não sei. Mas é bem interessante. Ele é bem fininho também. Deixa eu virar a boneca. Aqui. Ele é bem interessante. Eu me surpreendi com esse sapato. Achei que ele era mais simplesinho. E ele não sai facilmente. Apesar dele parecer que sai. Ele se sustenta bem. Acho que é por causa da meia. Que é uma meia com brilho. É aquelas que são um pouco mais grossas. Então. Acaba que eu acho que segura. O sapatinho. Acho que se usassem a meia. Caem bastante. Mais aqui. Que bonitinho. E para completar. Temos as unhas dela. Olha aqui. Pintadas de verde água. Com as unhas da Wave 1 de Shadow High. Não são unhas grandes. Aqui. Unhas normais. E do outro lado também. As unhas pintadinhas. Assim como eu. É tom diferente. Tom diferente. O meu é mais escuro. Tons claros em esmalte. Nunca fica bom. Então. Eu sempre compro um esmalte. Com cor mais escura. Não sei se vocês já repararam. Então marcas de esmalte. Se quiserem me patrocinar. Marcas de boneca também. Estamos abertos. Porque eu gasto um esmalte amuado. Meu Deus. Mas eu sempre gastei. Então. Mas é difícil. Hoje em dia. Está difícil. Achar um esmalte bom. Enfim. A Giovana. Em vez de falar da boneca. Ela está falando de esmalte. Como eles estão ruins hoje em dia. Mas é sério. Está muito ruim os esmaltes hoje em dia. É uma guta. Para achar um esmalte. Que fique na cor boa. Mas é isso. Especial. Que eu tinha para mostrar. Da Zoe. Espero que tenham gostado. Fala aí nos comentários. O que você achou. Dessa boneca. Se ela é sua favorita. Ela é. Na verdade. Ela era a favorita. Primeiro da minha mãe. Eu sempre. Achei ela muito simplesinha. Mas ela é muito bonita. Isso não tira. Ela ser simples. Não tira o mérito dela. Então. Ela é um simples bom. Então. Ótimo. Na medida. Enfim. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like. Me siga no Instagram. Para sempre saber quando vai sair vídeo novo. E no Tik Tok. Para sempre ver o que eu estou fazendo por lá. Estou gravando lá. As bonecas que eu estou restaurando da Barbie. Porque eu só vou gravar no YouTube. E quando eu vou acabar. Todas elas. Então isso vai demorar. Então. Se você já quiser saber como está ficando as bonecas restauradas. Vai lá no Tik Tok. E até o próximo vídeo. Tchau. E 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 tchau.